Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Giro de Notícias, uma notícia urgente. Acaba de chegar, pessoal, mas antes dos detalhes, eu peço um favor a vocês. Vocês que são novos aqui, deixe seu like, compartilhe o vídeo, pessoal, e também se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e vamos agora para as notícias. O francês Rémi Lucide, conhecido por se aventurar nas alturas, faleceu após cair do 68 andar de um prédio residencial em Hong Kong na última quinta-feira. O homem de 30 anos tentava chegar ao topo da Tregunter Tower, nas redes sociais, onde mostrava seus feitos perigosos, ele era conhecido como Remy Enigma. Lucide foi declarado morto ainda no local, segundo o South China Post, Sua entrada no prédio foi feita sem autorização por volta das 18 horas. Remy disse ao segurança que iria visitar um amigo no 40 andar, quando o funcionário constatou que era mentira, ele já estava no elevador. Enigma ainda foi visto no 49 andar, quando pegou as escadas para subir, os metros restantes, mais seguranças, foram chamados na tentativa de encontrá-lo no topo, mas o francês não estava mais lá. Segundo a polícia, a última vez que ele foi visto com vida foi às 19h30, quando bateu em uma das janelas do prédio, pedindo socorro a uma funcionária que trabalhava no apartamento. Segundo o fonte do jornal, ele ficou pendurado na cobertura e estava batendo com força nas janelas antes de cair. Infelizmente o pior acabou acontecendo, faleceu esse rapaz aí. Que Deus conforte o coração de todos e que descanse em paz. Vamos para a última notícia. O ator Roco Pitanga passou mal e caiu no palco durante uma apresentação de um espetáculo com o pai Antônio Pitanga na sala do coro do teatro Castro Alves, no Campo Grande. Após o ocorrido, a peça que estava em cartaz teve que ser interrompida. Roco, que é irmão da atriz Camila Pitanga, e o pai estão se apresentando juntos, pela primeira vez no espetáculo em barco imediato. A peça estava em cartaz na capital baiana. A suspeita é de que Roco tenha tido uma crise convulsiva no meio da encenação da peça, que era assistida por mais de 60 pessoas. Ele foi socorrido por uma equipe médica e depois foi levado para o hotel onde estava hospedado e passou bem. A assessoria de imprensa do espetáculo informou que as sessões foram mantidas. A produção informou ainda que as pessoas que estavam vendo o espetáculo poderão trocar o ingresso para assistir a peça nos outros dias de apresentação. Pois é, gente, desejamos melhoras para o ator. Se vocês conhecem ele, deixem nos comentários uma nota de 0 a 10. Ele fez muitos papéis importantes na Rede Globo, como na novela Da Cor do Pecado. Um grande ator ali, que era casado com a atriz principal, que era a Thaís Araújo. E se vocês gostam bastante dele, deixem nos comentários. Deixem o like, se inscrevam no canal e com mais informações sobre os famosos, a gente volta aqui e informa para vocês. Fiquem todos com Deus, uma semana abençoada a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.